Derrubamos? Tem que ter derrubado, porque pelo que eu entendi, é batendo em alguma parede aqui, né? Ou ele pulou? Eu nem sei, né? Não derrubou o cara, mano. Pegou na parede invisível, não é mentira. Não derrubou o cara. 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 Não derrubou o cara de metal com ele ali. Estranho isso, né? Não derrubou o cara. Não derrubou o cara de metal com ele. 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 Veio morto aqui em baixo Tinha meu cara? Não tinha cara que eu matei esse cara Vamos! Isso aqui que vai ficar aberto Não vai, não vai, não vai! Está bem, não vai, não vai, não vai! Vamos... Boa, agora o Otus. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Ele saiu aqui. Ei, tu куда пошел? Ahhhh... Mais um andando na lanteira. Preciso matar. Vim pra fazer uma missão, não achei o negócio pra fazer missão. Tô sendo colúntico ali. Peraí que tô numa treta aqui. Vocês viram porque que eu não atirei, né galera? Vocês viram que eu esperei um pouquinho pra ver se tinha mais um caretinho. Ele correu pra cá. Sentiu minha presença, né? E aí Acredita em mim, esse cara... Não é possível que esse cara correu. Não é possível que ele consegue... Não é possível que ele tem mais de um... E aí 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 Vocês escutaram alguém esse aqui? Era o cara... Não, não... Não, não... Dois claras. Ele está seguindo aquele ali. Tem mais um. Vamos embora. O que vocês acham? Eu acho que não vai dar tempo. Infelizmente a gente caiu, mas está valendo. Cheguei na extração, ele morre. Estou olhando e para de contar. Se você continuar aqui, ele vai até... Está me contando. Morreu. A música foi distraído, não sei. Vamos ver. Na música ele extraiu. Que cagada, mano. Que cagada, eu não morri. Bem-vindo a Inácio, galera. Que cagada. Que cagada. Que cagada. É um olhar baixo. DrАzma. É lustra. Desigualdo.